Música Menna o pescoço, nós vamos lá Tve aí, valendo aquela A rocha, a rota ali Alta, pra ela Boa, a rocha Arrocha atrás de ítio Arrocha, arrocha no tec Adeus Vamos fugir, Thiago! Vamos pegar o pescoço, Thiago! Bora, vai! Vai, Thiago! Está barrando, Thiago! Está barrando, Thiago! Thiago, vai subir naquela, Thiago! Sobe, tira a gol Tira o quadril dele, porra ele 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 Tira o quadril dele Tira o quadril dele